E aí galera, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês aqui uma build muito legal de Arcano pra vocês usarem no PvE. Muitos de vocês sabem o estado atual do PvP, então eu queria começar a postar um pouco mais de PvE aqui no canal. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que eu goste do canal. Como eu falei, eu posto um pouco mais de PvE, pretendo postar mais PvE aqui agora no canal, visto o estado do PvE. Caso você só jogue PvE e queira saber o porquê, eu tô falando isso do PvE, o vídeo está aqui na descrição. Vejam essa build aqui e depois vejam porquê eu falo o estado atual do PvE. Quem joga PvE sabe o porquê eu falo isso. Bom, enfim, tirando essa parte, eu vou separar esse vídeo por capítulos pra ficar mais fácil pra vocês também navegarem pelo vídeo e entender melhor essa build, como funciona essas coisas. Capítulo 1 será arma exótica e armadura exótica que você precisará usar pra essa build aqui funcionar certinho. Capítulo 2, aspectos e fragmentos pra você fazer essa build funcionar. Capítulo 3, os mods que você deve usar nas armaduras pra tirar o máximo proveito dessa build. E pro final, o último capítulo, como fazer essa build funcionar. Capítulo 1, você obviamente precisará estar no arcano. Precisará também do Fusion Laser exótico divisão de ondas, arma que foi muito esquecida no jogo, tanto no PvE, tanto no PvP. Ela no PvP não é tão boa, já foi melhor que a atual, mas dá pra usar ali no PvE, ela é muito esquecida, muito pouco usada. Tinha uma build temporada passada que era muito boa de se usar, com o VAC 3.0, é basicamente a mesma coisa. Só com a introdução do Solado 3.0, consegue modificar ali umas coisas e ficar melhor ainda. Você vai também precisar do capacete exótico do arcano. Pecado de Nezarek, pra recargar as habilidades mais rápido quando você mata com arma de vácuo, que no caso, será com o nosso Fusel Laser aqui. Capítulo 2, aspectos e fragmentos pra tu subclasses de vácuo 3.0. Você precisará ter equipado a Fissura de Dano, Granada de Vortex pra facilitar tuas kills com Granada, já que ela puxa os inimigos lá pra dentro. Então é melhor ainda pra conseguir fazer direitinho essa build. Agora nos aspectos e fragmentos, nosso primeiro aspecto será Cria dos Deuses Antigos, pra quando você abrir tua Fissura de Dano ou te cura. Mas a gente vai estar usando a de dano nessa build. Você vai ter uma mini alma de vácuo que vai dar, tipo, vai aparecer no teu ombro, que vai até o inimigo que você primeiro atirar, ficar drenando ele, até tua Fissura acabar. Enquanto essa alma drenar, você vai ganhar energia de corpo a corpo e energia de Granada. O segundo aspecto será Alimente o Vácuo, que basicamente vai permitir ganhar o efeito Devorá, que pra quem não conhece, basicamente você fica perdendo vida a cada golpe final e você estende a duração do efeito Devorá até o seu limite. Os quatro fragmentos que a gente vai estar usando nessa build vão ser Eco da Expulsão, pra fazer alvos explodirem com golpes finais de habilidade de Vácuo. Nesse caso será com Granada e com Melee. Muito bom em lugares que tem muitos inimigos, pra ficar explodindo e explodindo ali. Eco da Instabilidade, pra quando você derrotar inimigos com Granada, a gente ganhar Munição Volatil pra nossas armas de vácuo. Uma das coisas mais importantes dessa build é esse fragmento aqui. Eco do Domínio, pra quando você suprimir um alvo, você ganha mais mobilidade por um breve período e tua arma equipada é recarregada com a reserva de munição. Com uma divisão de ondas, automaticamente suprime inimigos quando você pega um Orb. É muito bom ter esse dano contínuo sem precisar recargar. Atualmente, infelizmente, está bugado esse fragmento e não está funcionando o fuzil laser e não está recarregando automaticamente das reservas, né? Mas quando arrumarem, vai ficar melhor ainda essa build. E por final aqui, o último fragmento será o Eco do Permuta, que basicamente você derrota alvos inimigos com teu corpo a corpo. Você vai ganhar energia de Granada, o que é muito bom caso você erra tua Granada. Ou você jogue ela em área que não tem muitos inimigos, só realmente pra pegar o que eu já já vou falar. Caso você não tenha pego tua Granada de volta, é só basicamente sair dando corpo a corpo e você vai ganhar uma parte aí de volta. Cada inimigo que você derrotar com corpo a corpo. Capítulo 3, os mods que você deve ter pra fazer essa build funcionar melhor ainda. Basicamente, sem isso aqui, cara, muito difícil você montar essa build direito. No capacete, eu aconselho você colocar o mod Dreno Harmônico duas vezes, pra aumentar a chance de você gerar um orb de poder quando mata com arma de vácuo. Não se preocupem, no último capítulo eu vou explicar como eu falei, como funciona essa build aqui. Na manopla, eu aconselho vocês a colocar o mod de supercarga de fuzil laser, né? Caso você esteja fazendo gem ou às vezes precisa pra alguma coisa. E armamentos elementais pra você ter chance de gerar um pulse elemental quando mata com uma arma de vácuo. No torso, coloquem artilharia elemental, pra quando você derrotar com um granada, você fará surgir um pulse elemental. Na bota, coloquem um mod de catador de fuzil laser e eu colocaria um de coldre também, que vai ajudar. Caso você use a tua arma cinética, teu fuzil laser vai recarregar automaticamente, já que vai atacar o coldre. E caso você pegue munição, você vai pegar mais munição ainda. E pro final, no volto, coloquem pós-devoradores, que servirá assim que você abrir teu rift. Tua próxima derrota com arma de vácuo, que fará surgir um pulse elemental de vácuo. E também coloquem o mod do artefato Orbis Radiantes, que você vai gerar com o teu fuzil laser. Pra você ficar radiante e ganhar um bônus de dano pra tua arma e ficar com o dano a mais do radiante também. E agora, por final, último capítulo aqui, como fazer essa build funcionar. Você precisará pegar um orb, pegar um pulse elemental de vácuo e usar tua fuzil de dano. O que a gente vai tentar fazer aqui é conseguir destacar todos esses buffs ao mesmo tempo. Agora você deve estar pensando que deve ser muito difícil fazer isso. Mas não, você consegue fazer isso aqui até várias vezes. Em GM deve ser um pouquinho mais difícil, mas caso você consiga pegar o timing certinho dessa build aqui, o timing funcionará pra GM. Basicamente, você vai pegar um orb de poder, aumentar teu dano da arma e aumentar teu dano também pelo fato de estar radiante. A gente tem o Dreno Harmônico pra conseguir vários orbs, pra quem não lembra, derrotar alvos rapidamente com arma cujo dano correspondente a sua subclasse gera um orb de poder. Então você vai gerar um orb de poder derrotando alvos com teu fuzil laser. Esse orb será muito importante tanto pra gente ficar radiante, tanto pra aumentar o dano da nossa divisão de ondas. Você vai pegar um pulse elemental que você vai conseguir ou matando tua arma de vácuo também ou com tua granada. E vai colocar tua fissura por final e agora você vai ter simplesmente uma build que limpa tudo que você atirar, limpa tudo mesmo. E ao mesmo tempo, se você focar em algum boss ou em algum mini boss, você dará muito dano, muito rápido, pelo fato da tua arma estar com munição volátil também. Então basicamente você vai ter o fuzil laser que vai estar com munição volátil, você vai estar radiante, vai dar mais dano com a tua arma. E a arma, quando você pega um orb de poder potente ainda, você conseguirá dar mais dano ainda. Você consegue fazer essa build em qualquer personagem, menos obviamente você não terá a fissura no caçador e no titã. Então essa build continuará basicamente igual em qualquer personagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa build. E caso vocês queiram mais builds aqui no canal, deixe um like, comentem aí se vocês gostaram desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, eu posso estar trazendo mais aqui pra vocês. Como falei ali no início, o pvp, eu sei que muitos de vocês vão falar que o pvp nunca foi divertido, essas coisas... Basicamente quase sempre me diverti no pvp, tirando ali na Stasis e agora no estado atual, tá meio complicado também. Mas eu quase sempre me diverti, só essas tirando algumas seasons ali que foi meio complicado. Mas realmente agora está no estado crítico, respirando por aparelhos, literalmente. Espero que a Band faça alguma coisa aí rapidamente. Mas é isso, obviamente compartilha com os seus amigos, mostra pra ele essa build aqui. E nos vemos amanhã ou à noite, dependendo de quanto tá saindo esse vídeo. Muito obrigado por assistir e fau.